Seguinte pessoal, deixa eu fazer aqui um jabazão, vem cá Dan, deixa eu fazer um jabazão Rápido, vamos falar desse óleo aqui, excelente óleo, óleo importado, possui os APIs, dentro de todas as especificações técnicas, é um óleo que temos utilizando aí, a depender da motocicleta ele roda a mesmo por litro até dois mil quilômetros, sem baixar óleo e ainda mantendo sua propriedade. Você usou esse Golf aqui na minha, na de Chandler também, na Mirage Chandler, usei nas intruders que a gente tem aqui, Titan, Broise, então todo o feedback que nós temos do cliente é o que eu costumo passar para os novos clientes, então óleo é excelente, quem quiser testar pode testar que não vai se arrepender. Vamos lá, deixa eu dar uma minha percepção em relação ao Golf, eu nunca tinha usado, eu lembro que você, quando você me, quando você fez a revisão, a última revisão, sem ser essa agora, que não houve troca de óleo, não precisou, você me falou, olha Chicão, eu vou usar o Golf, tudo bem? Aí eu fiz, tudo bem. O que você me fala desse óleo? Aí você me falou que eu ia perceber de cara o câmbio mais macio, foi isso que você me falou. E cara, para uma moto mais antiga, e até para uma moto, assim no trânsito também, uma coisa muito importante é você ter o câmbio mais macio, e você ter engates mais precisos, foi isso que eu percebi. Ainda bem. Exatamente isso que eu percebi, eu fiquei um pouco assim, mas eu nunca tinha usado o Golf na minha vida, cara. E aí, claro, eu confio plenamente em vocês, mas eu percebi exatamente isso, no trânsito ela me deu um câmbio mais macio e mais preciso, é isso que ela faz mesmo. Com certeza, prova viva disso. Você usou também na Sitcom? Não, porque a Indy não fez ainda a troca, mas na próxima... Falha é real mesmo. Não, na próxima eu vou usar esse óleo. Então eu posso usar esse óleo também na... Na Sitcom nós vamos ter o 1040, porque é referência da motocicleta, que ele é 100% sintético. Tá, agora pega ali o Premium, o porradão. Então, galera, já estou usando a... Você usa essa também? Eu uso o Golf lá em Médici, estamos fazendo os testes até agora, só sopa no mel, viu? Você percebeu também o câmbio mais macio? Mais preciso? A moto está mais suida, está mais reduzinho, o motor está bem reduzinho, não estou sentindo vazamento, não estou sentindo nenhuma irregularidade, até o momento ainda não. Show de bola. Seu canal qual é, senhor? O meu canal se chama Canal Bora Rodar. Quem é você, senhor? O senhor é o segundo da sexta-feira do dia aqui na... Quem é você, senhor? Meu irmão, você é um Wolf. Vamos lá, é um Wolf. Estou sem colete hoje, porque está o calor, está a boa. Não, eu esqueci, eu esqueci, até a carteira em casa. Ó! Me fala aí, Dan, esse Premium aí. Esse aqui é o que? É um óleo 100% sintético, ele é um óleo 140. 140, e hoje a maioria das motocicletas utilizam ele, né? Ele virou o queridinho do momento. Então, todas as autorizadas hoje optaram por usar ele o 1040, tirando a Honda. Então, mesma situação do outro, parceiro... A Milwaukee BMW, aí, ó, galera. A Milwaukee BMW. Esse é um óleo 100% sintético. Rafael usou na motocicleta dele, que é uma R3. Aquela fraquinha ali, né? É. Deixa eu mostrar ali, aquela ruinzinha ali. picolé de chuchu, ali, ó. Ele rodou com... Porque a moto dele só pega 1.700, né? Eu comecei 1.700, ele rodou 5.000 km. Infelizmente, a gente não filmou. Mas na próxima, eu vou chegar pra você, faço um vídeo... Como é que sai o óleo, né? O óleo saiu perfeito. Ele trocou, realmente, porque ele usa a moto no dia a dia, né? É uma questão de temperatura, é um uso diário. Ele colocou esse óleo, repetiu, e o óleo saiu em perfeitas condições, sem baixar 100ml. Não baixou nada, nada, nada. Aí vamos fazer o seguinte, quando eu trouxer a... Sitcom. A Sitcom, vocês vão fazer a troca. Sim. Vocês vão fazer essa troca. E quando eu fizer a troca desse aqui... Sim. Que eu ainda não sei quando é que vocês vão trocar. Acho que daqui a alguns dois ou três meses. Aí você vai fazer o vídeo mostrando o óleo saindo... Na hora. Bonitinho. Ele sai mais ou menos de que cor? Eu sei que depende muito da moto, né? Combustível, o que é utilizado, etc. Mas você vê que ele vai sair um óleo caramelo. Ele não sai preto. Pretão, né? Como tivesse com desgaste excessivo. Eu sei que eu posso fazer um comparativo de mostrar um outro tipo de óleo, de outra marca, o inferior e o próprio, o outro que seria feito a seleção. E lembrando que eu estou usando uma moto de 35 anos. Uma moto de 35 anos, galera. E eu até preferi, quando você também me explicou, o poder de limpeza que ele também faz no motor, né? Então ele acaba tirando as impurezas do motor. Seu motor vai trabalhar... Como ele não cria borra no motor, o seu motor vai automaticamente trabalhar 100% limpo. Ele aguenta um pouco mais a temperatura também. Então o Golf está fornecendo aqui para a RL Motos. Graças a Deus. Show de bola. Eu já estou consumindo esse Golf aqui em praticamente todas as minhas motocletas. Então parabéns aí o pessoal da Golf, o pessoal que fornece, o pessoal que fornece aqui para vocês também. Parabéns. Vou continuar usando e indicando aqui para todo mundo. Então se você na sua cidade tem um fornecedor Golf, você que é mecânico, tem uma oficina mecânica, procura o fornecedor Golf, tá? Da sua região, para você oferecer esse óleo aqui para os seus clientes. Valeu, Dan. Obrigado. E a gente vai ter retorno aqui quando a gente fizer a troca da CB Zona e quando eu for fazer uma troca da CITCOM. Fechou? Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.